solta, solta um litio ai, caiu é pra tremer tudo, tremer o chão segura assim ó ô menina, tá louca, quer quebrar minha cama com essa cara de Patricia, engana tua fama mas de periculosa, sentado com a mamã Uma noite você tem pra mostrar que me ama Oh, sabe que nóis é bandido e não se apaixona Sabe que nóis é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona Ó só pra chama, atenção tu quer ficar, então toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona Doçam pra chamar atenção Tu quer pique, então toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona Doçam pra chamar atenção Tu quer pique, então toma Vai no chão doidona Vai no chão, vai doidona Doçam pra chamar atenção Tu quer pique, então toma Chegou Desde nada, louca, quer quebrar minha dama Com essa cara de patrícia e a da tua fama Ô que periculosa, sentando com o manda Uma noite você tem pra provar que me ama Ô sabe que nós é bandido e não se apaixona Sabe que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona, vai no chão doidona Vai no chão doidona, vai no chão doidona Vou dançar pra chamar atenção, tu quer piquetão Vai no chão doidona, vai não vai no chão Tô só pra chamar atenção, tô quer piquei, então toma Vai no chão, doidona, vai no chão, doidona Tô só pra chamar atenção, tô quer piquei, então toma Vai no chão, doidona Vai no chão, doidona, vai Vai no chão, vai, vai no chão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma